Olá, graça e paz, tudo bem? Nós estamos começando hoje uma nova etapa da Escola Bíblica Dominical. Nós estávamos até o domingo passado estudando o livro do Apocalipse, mas nós temos vivido um tempo muito diferente na vida da nossa igreja, um tempo muito bom, muito especial em se tratando do assunto oração. E para a gente continuar nesse assunto, a nossa ministra de educação entendeu que a gente deveria prosseguir nesse assunto, estudando sobre isso na Bíblia. Então, a partir de hoje até o final, a gente vai estar estudando sobre a doutrina bíblica da oração. É um material que contém 13 estudos, serão 13 encontros, 13 semanas estudando e a gente vai abordar os estudos e vamos abordar várias áreas desse estudo da doutrina da oração. A gente vai começar falando sobre o que é oração, nós vamos falar sobre oração e queda, nós vamos também tratar sobre homens de oração no Antigo Testamento, nós vamos olhar para o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou a fazer, nós também vamos olhar e concluir esse processo de oração com homens do Novo Testamento também, que eram homens de oração, e essa relação entre a oração e o caráter de Deus. Então, eu quero te convidar a fazer parte disso, a caminhar com a gente. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós estaremos juntos estudando sobre a doutrina da oração, algo que precisa ser realmente estudado, analisado e vivido. A proposta da nossa Escola Bíblica Dominical é mais do que estudar a Bíblia, que é o objetivo, mas mais do que isso é a gente viver isso que nós estamos estudando. Então, eu quero te convidar a fazer parte disso, a estar conosco cada manhã estudando a doutrina bíblica da oração. Como ponto de partida, a revista nos propõe a seguinte lição, o que é oração? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero orar com você. Então, eu quero pedir que você esteja aí na sua casa com seus olhos fechados, e vamos falar com Deus. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse dia. E te pedimos agora, Senhor, a tua orientação. Nós vamos olhar para a tua palavra, ler a tua palavra. Nós queremos não somente ler, mas nós queremos compreender. E além de compreender, nós queremos aplicar. E depois de aplicar, nós queremos compartilhar. Portanto, Senhor, nos ajude, nos auxilie, dê a nós a condição necessária para que isso seja uma verdade, uma realidade em nossas vidas. Assim, nós te oramos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O autor, ele começa sobre oração, eu estou abrindo aqui a revista. Ele começa sobre oração e ele vai falar algo muito interessante. Ele vai falar que essa pergunta, o que é oração, não é uma pergunta fácil de responder. E por que ele diz que não é uma pergunta fácil de responder? Porque nós não encontramos, nas páginas da Bíblia, uma definição clara. Imagina que você vai pegar o dicionário e vai procurar a definição da palavra cuidado. A palavra cura. A palavra amor. Quando a gente olha para a Bíblia, nós não encontramos uma definição da palavra oração. O que é oração? Por mais que a gente encontre, e nós vamos encontrar nas palavras, na palavra de Deus, vamos encontrar homens e mulheres de oração, gente que orou, gente que gastou tempo com oração, gente que usou de vários espaços, de vários locais para orar. Nós vamos encontrar gente que orou no templo, gente que orou em casa, gente que orou dentro da barriga de peixe. Vamos encontrar gente que orou sentado, de pé, de joelho, com as mãos levantadas, com as mãos presas. Nós vamos encontrar várias formas e várias pessoas que usaram da oração para falar com Deus. Mas não existe, dentro da palavra de Deus, uma definição específica do que é oração. E, portanto, o autor diz que isso chama a atenção e traz a nós uma grande responsabilidade, porque, como não temos uma definição, nós precisamos olhar para a Escritura e, contemplando a Escritura, chegar a algumas conclusões sobre o que é oração. Mas o autor, ele começa falando sobre o que não é oração, que eu penso que também é importante para nós hoje. Mas eu quero, antes disso, ler então o texto, eu quero convidar você a abrir lá em Mateus, capítulo 6. E a gente vai ler a orientação quando Jesus começa a nos orientar sobre a oração. Então, ele vai, a partir do versículo 5, ele vai falar para nós sobre o que a gente deve fazer quando a gente orar, o que a gente não deve fazer quando a gente orar. Então, o que a gente tem que fazer na oração? E o que a gente não tem que fazer na oração? Mas, pastor, você disse que existe uma definição de oração, que a gente precisa olhar para a definição. Daqui a pouco a gente vai chegar lá nessa definição, nós vamos pegar a referência de um grande homem e, a partir disso, olhar para uma definição de oração. Tá bom? Mas vamos, então, olhar o texto sagrado. Mateus, capítulo 6, 5 e 6, 5 a 8. É o texto que nós vamos meditar nessa manhã e estudar nessa manhã. Tá bom? Mateus, capítulo 6, de 5 a 8, diz assim. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Jesus deixa claro aqui para nós o que não é oração. O que não é oração? Oração não é um meio para fazer negócios com Deus. Oração não é esse instrumento que a gente usa para barganhar com Deus, para fazer uma troca. Senhor, eu faço isso e aí, em oração, eu me coloco em oração e, por conta disso, o Senhor me dá isso. Ou, eu vou ter uma vida de oração, eu vou me colocar em oração, eu vou me dedicar à oração, mas, em troca, eu preciso que o Senhor me dê alguma coisa. Eu preciso ter aí um benefício porque resolvi orar. Isso, muitas vezes, é mal compreendido em nosso meio cristão. Tem gente que acha que oração é isso. Eu ir em um balcão de negócios, pedir alguma coisa e ter o instrumento certo para que, ao pedir aquilo, aquilo chegue até mim. Jesus vai dizer aqui, quando a gente for orar, para a gente não ser como hipócrita, que gosta de ficar em pé e serem vistos pelos outros. E ele vai falar, esses homens aí, eles já experimentaram o que deveriam experimentar. Eles já têm o que deveriam ter. Eles estão fazendo o que estão fazendo para mostrar aos outros, mas isso não tem nada a ver com oração. Então, oração não é um meio de a gente fazer negócio com Deus. Oração não é um contrato em que Deus se propõe a dar alguma coisa em troca da nossa oração. Oração não é isso. Você vai encontrar gente que, inclusive, cobra receber esses dias. Já tem um tempo isso. O Patrick, aqui da nossa igreja, ele mandou aí um áudio de uma mulher, se dizendo pastora, que estava oferecendo serviço de oração. E estava dizendo, olha, se você quer uma oração de cinco minutos, pague tanto, dê oferta de tanto, de dez minutos, oferte tanto, de quinze minutos. E aí o topo da oração, o máximo, a oração premium, por assim dizer, é uma oração que você receberia não só a oração, mas receberia a profecia, receberia a libertação, receberia o milagre. Então, oração não é um meio de fazer negócio com Deus. Oração também não é uma relação utilitária com Deus. Não é esse negócio de viver do utilitarismo com Deus. E o que é uma relação utilitária? Relação utilitária é quando eu olho para a possibilidade de ganhar alguma coisa em troca. O que eu vou ganhar em troca quando eu resolvo orar? Bom, eu vou separar um tempo de oração, eu vou gastar um tempo. E o que é que eu ganho em troca? Existe relação utilitária para muitas coisas, para muitas situações. Existem relacionamentos que são baseados na relação utilitária. E tem gente que pensa que isso pode ser feito com relação a Deus. Que Deus é um ser que a gente se relaciona com Ele, mas com o benefício de conquistar alguma coisa, de se ter alguma coisa em troca. Quer dizer, eu vou dar de mim, eu vou me dedicar a Ti, eu vou ter uma vida de adoração. E o que é que eu ganho em troca com isso? Oração não é esse negócio. Oração não é essa relação de ganhar alguma coisa em troca por servir a Deus. E oração também não é um ritual religioso. A oração faz parte da religião. A oração é algo que faz parte da religião. Mas a oração não é um ato, um ritual religioso. O que significa isso? Que eu não tenho que cumprir um ritual para que isso faça sentido. Rituais religiosos são ações que se você não cumprir determinadas funções nesses rituais, você meio que faz um rompimento daquilo que seriam as promessas ou as bênçãos. Então, vamos imaginar que você esteja em busca, como tem os papeizinhos por aí, né? Traga uma mulher amada, traga o marido amado em três dias, né? Você tem por aí perdido, por exemplo, os papéis colados nos postes. Então, para você trazer a mulher amada, o marido amado, o homem amado, coisa do tipo, existe um ritual que eles vão propor para que você cumpra esse ritual, seja ele qual for. E nesse ritual você não pode simplesmente não fazer ou pular alguma parte desse ritual. Porque eles dizem que se você pular uma parte do ritual, logo você não está fazendo o ritual completo. Então, você vai perder aquilo que é a bênção, no caso aí perder o homem amado ou a mulher amada. Então, oração não é esse negócio de que eu preciso cumprir para ser beneficiário, para me beneficiar. Por que que oração não pode ser um ritual? Porque se for ritual, a gente faz sem vontade, a gente faz sem ter o coração naquilo, a gente faz simplesmente para não cair nas mãos de um Deus irado, a gente faz só para que a gente não experimente o peso da culpa. Então, oração não pode ser olhado dessa forma. Nós não podemos vislumbrar a oração como simplesmente um ritual religioso que eu preciso cumprir, que eu tenho que cumprir, porque se eu não cumprir, isso pode trazer algum problema para a minha vida no futuro. Então, recapitulando, oração não é... Desculpa. Oração não é o meio para fazer negócio com Deus. Oração não é uma relação utilitária com Deus. E oração não é um ritual religioso que a gente precisa cumprir para ficar de boa com Deus, para ficar de bem com Deus, para que a gente não tenha problema com esse Deus irado, que pode sim jogar fogo do céu caso a gente não cumpra esse ritual religioso. Então, o que que é oração, então? Nós já definimos o que que não é oração. Nós já definimos o que que não é oração. Então, o que que é oração? O autor, ele vai trazer a citação de um homem chamado Henry Noem. Henry Noem foi um religioso. E chegaram até ele, então, e fizeram a pergunta, Henry Noem, o que que é oração? E ele trouxe uma resposta que o autor colocou que é muito interessante e eu quero compartilhar isso com você. Henry Noem disse o seguinte sobre oração. E quando eu olho para esse texto que nós estamos tomando por base, Mateus capítulo 6, eu quero ler de novo o versículo 6, porque o versículo 6 traz essa definição de oração. Antes de Henry Noem falar sobre oração, Jesus já falava sobre o que é oração na sua questão prática. Então, vamos ler de novo o versículo 6, porque lá diz assim, Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então seu pai que o vê em secreto o recompensará. Olhando para esse texto do versículo 6 e pegando essa definição de Henry Noem, a gente consegue entender um pouco sobre o que que é oração. Então, Henry Noem vai falar que oração é um esforço intencional. O que isso significa? Intencional e essa ideia de intenção é a mesma, a sugestão de intenção de Henry Noem é a mesma quando você resolve fazer alguma coisa e essa alguma coisa vai te levar a algo que você estava já esperando e procurando. Então, quando Henry Noem fala sobre oração, é um esforço intencional, ele está dizendo o seguinte, olha, ela precisa nascer do seu coração. E aí o Jesus vai dizer, quando você orar, o versículo 6. Então, o que que Jesus estava dizendo? Olha, precisa ter uma vontade, precisa querer orar. Oração é um esforço intencional porque nasce de um coração que deseja orar, que tem vontade de orar. O 2 Cronicas 7.14, ele vai dizer, se o meu povo... Quer dizer, a questão da oração parte, em primeiro lugar, de um desejo de oração. É a vontade de alguém se colocar diante do Senhor. Aqueles que têm acompanhado com a gente as orações dos nossos momentos de oração de segunda, sexta e seis e meia, eu até brinco, falei, gente, podia ser às oito, às nove e meia, às dez horas da manhã, às seis e meia. Mas, veja, aqui, aqueles que estão reunidos às seis e meia, estão porque querem estar ali. Há um objetivo de intenção de orar. A gente tem agora um programa reunido, a gente está se reunindo às segundas-feiras, pelo Google Meet, às oito horas da noite. Por que isso? Porque a gente tem uma lista extensa de oração, mas o povo decidiu orar. Então, oração, ele é sempre um esforço intencional. Oração é sempre uma necessidade do coração de querer orar. Eu quero ter um momento de oração com Deus. Eu quero me colocar diante do Senhor. Eu tenho o desejo de falar com Deus e ser ouvido e ouvir a Deus no momento de oração. Então, oração sempre será algo intencional. Ninguém ora sem querer. Ninguém se coloca diante de Deus e se coloca diante de Deus achando que oração vai fazer sentido, mas de má vontade. Eu não quero fazer isso, eu só estou aqui. Porque se eu não quero fazer isso, mas eu faço, nesse sentido, é um ritual religioso. Eu não queria orar, mas eu estou aqui num ambiente que as pessoas estão orando. Então, eu também vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero cumprir o ritual. Oração não funciona assim. Oração é um esforço intencional. Quando você for orar. Jesus falou lá. Quando você decidir orar. Quando isso for algo do seu coração. Quando você entender que isso é necessidade. Que é importante para você. Então, se é algo intencional. Quando você for orar. E aí, o Renan vai falar que não só é um esforço intencional, mas ele é um esforço concentrado. A oração é um esforço intencional e concentrado. E aí, olha que interessante que Jesus vai falar. Jesus vai falar. Quando você for orar. Vá para o seu quarto. E feche a porta. Oração é uma intenção. Eu tenho o desejo de. Eu quero fazer isso. Mas, eu não quero que nada me atrapalhe. Essa expressão de Mateus 6. Versículo 6. De vá para o seu quarto. Mateus está olhando. As casas naquela época. As casas da Palestina naquela época. Eram casas que não tinham portas em todo quanto é canto. Mas existiam um cômodo específico. Que era o cômodo que se guardava todo o alimento. Era a dispensa. Por assim dizer. Então, para a dispensa era necessário que houvesse porta. Por quê? Para que houvesse segurança. Para que as coisas estivessem bem guardadas. A expressão ali é Taminon. Taminon. O que é o Taminon? É esse local específico dos suprimentos. E nesse local específico dos suprimentos. Ele precisa estar muito bem guardado. Porque naquela época. Você não tinha o que nós temos hoje. Que é o supermercado à vontade. Você tem as opções de supermercado. Você hoje pode comprar em casa. Aliás, nesse tempo de pandemia. A gente tem visto muito isso. As pessoas compram em casa. Compram pela internet. E você recebe em casa a sua mercadoria. Naquela época. Nós estamos falando de um período em que as coisas não funcionavam assim. Então, já que você não tinha muitos ambientes de proteção. Existia um quarto específico. Esse quarto específico era o quarto para os suprimentos. Esse quarto precisa ser muito bem guardado. E aí, o que Jesus está dizendo? Olha, quando você estiver na intenção de orar. Faça o seguinte. Vá para um ambiente. Que isso te traga reservas. Vá para um local que seja seguro. E aí, a gente está extrapolando a ideia de um espaço físico. Aqui, a ideia é que você vá para um local que seja só seu. Que nesse caso é o seu coração. E aí, quando você for para esse local que é só seu. Que é o seu coração. Apague. Tire. Tire de qualquer local. De qualquer ambiente. As vozes do seu interior. Para que você escute tão somente a voz de Deus. Então, veja que o exercício começa de forma intencional. Eu quero. Eu quero ter o tempo de oração. Bom, se você quer. Você precisa ter um tempo concentrado. Que nada lhe atrapalhe. Que nada lhe perturbe. Que nada tire o seu foco. Então, vá para o seu quarto. Vá para o seu ambiente. Em que, ali naquele ambiente, guardado, protegido. Um local seguro. Nesse ambiente, ninguém vai lhe perturbar. Ninguém vai lhe atrapalhar. E aí, naquele ambiente, então, é que você vai ter um tempo de oração. Então, perceba. O processo da oração se dá nessa perspectiva de ter uma intenção. Eu tenho uma intenção de querer orar. Eu tenho um desejo de querer orar. Mas eu não quero fazer de qualquer modo. De qualquer jeito. Eu quero ter um espaço. Que pode ser físico. Ou não. Mas que esse espaço me dê a condição. De ouvir a voz de Deus. E calar todas as vozes do meu eu. Calar todos os ruídos que podem acontecer fora de mim. Eu não quero que nada, absolutamente nada, me atrapalhe na minha relação com Deus. Mas o Henry Noy também vai falar que, não somente ele é um esforço intencional, concentrado, mas ele também é um esforço regular. Que é a oração. A oração é um esforço intencional. Ele é um esforço concentrado. E ele é um esforço regular. O que significa ser regular? É que a gente não ora hoje e ora daqui a um ano. Eu não tenho uma oração hoje. E quando as coisas piorarem, eu oro de novo. Eu não vou orar hoje. E aí, se alguma coisa acontecer de bom, eu oro e agradeço. Mas depois também não peço mais. Oração não é esse local que a gente vai lá, usa, depois a gente guarda de novo. A gente vai lá, tem essa ferramenta, a gente usa dessa ferramenta, a gente absorve o máximo da ferramenta, depois a gente guarda a ferramenta lá atrás de novo, porque eu não preciso mais usá-la. Oração não é isso. Tanto é que Jesus vai falar, você for orar, você vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, e o seu pai que vê em secreto, ele o recompensará. Essa expressão, quando você for orar, traz aquela ideia de ser algo contínuo. Eu não somente orei, mas eu oro e estou orando. Eu tenho um momento de oração. Isso é um fato. Eu não estou querendo que você confunda um momento específico de oração com uma vida de oração. Você tem um momento, por exemplo, a gente tem um momento seis e meia da manhã de oração. É um momento. É um momento que as pessoas se reúnem, usando a ferramenta do Facebook, para estarmos orando por alguns pedidos. Oramos pelo pessoal que está com Covid, nós oramos por toda a turma que estão doentes, câncer e outras coisas mais. Oramos pelos desempregados, oramos pelas crianças, oramos pelas gestantes, nós oramos por assuntos que aparecem na última hora. Nós oramos por um monte de coisa. É um momento de oração. Acabou aquele momento, 7h15, 7h10, 7h20, o que a gente faz agora? A gente simplesmente bota na gaveta a oração para que a gente esteja orando no próximo dia e seis e meia da manhã? Não. A oração é um esforço intencional, é um esforço concentrado e é um esforço regular. Eu revisito aquele momento de oração ao longo do meu dia para lembrar que esse movimento deve ser intencional. Então, olha só que interessante. R. Noi vai dizer, oração é intencional. Eu tenho um desejo. Ele é concentrado. Quer dizer, eu não quero que tenha ruído. E ele é regular. Quer dizer que essa minha intenção de orar, ela vai perdurar pelo longo da minha história, ao longo da minha história. A minha vida será uma vida de oração porque eu quero ter uma vida de oração. Porque é intencional. Eu tenho esse desejo. E eu tenho o meu momento específico, concentrado, em que nada me atrapalha, mas eu continuo com a intenção. E isso, então, gera em mim a necessidade de se me tornar regular. Quer dizer, eu quero continuar orando, continuar colocando-me diante do Senhor, colocando as questões diante do Senhor, colocando a minha vida diante do Senhor. E R. Noi termina falando que a oração, ela é intencional, ela é concentrada, ela é regular e ela visa criar um espaço para Deus. Como é que Jesus termina esse pedaço de texto do Mateus 6, 6? E o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Então, veja, eu tenho um momento intencional de oração, eu faço um esforço concentrado, eu tenho esse tempo regular e aí o resultado é que o Pai que vê em secreto, ele aumenta a relação que ele quer ter comigo, porque eu decidi ter uma relação com ele. A oração é isso. A oração é quando a gente consegue ter a nossa intenção sincronizada com a nossa concentração, sincronizada com o nosso tempo regular e o resultado disso é experimentar mais de Deus. Quando a gente ouve pessoas que dizem assim para nós, Deus me respondeu, na minha cabeça vem esse mapa. Alguém teve uma intenção de procurar a Deus, de se concentrar em ouvir a Deus, de se tornar regular na oração com o Senhor e o resultado prático disso é experimentar mais de Deus. Então, pessoal, nessa manhã, nós vamos começar a caminhar sobre essa definição. A partir do próximo domingo, das nossas próximas lições, quando você estiver diante das lições, estiver olhando para a oração, lembra, a oração sempre será intencional, será concentrado, será regular e tem como objetivo estar visando criar um espaço para Deus que é só dEle e que só pertence a Ele. Que Deus nos abençoe nessa nossa nova jornada e que seja uma jornada proveitosa e que a gente cresça cada vez mais, experimentando mais desse espaço criado por Deus através e a partir da nossa oração. Deus te abençoe, fiquem bem, fiquem na paz. Até logo. Tchau. Tchau.